Eu prometi no outro vídeo que eu ia mostrar se ia dar certo puxar pedra com o cabo de aço no trator. Então é isso aí, nós botamos o cabo de aço, demos um nó na pedra aí e agora vamos testar para ver se vai dar certo. Vou enviatar o cabo de aço aqui no revoque do trator. Eu tenho para mim que vai dar certo, estou torcendo para que dê certo. Como eu já tinha falado no outro vídeo que eu já tinha puxado o toco, já tinha arrancado o toco de uma terra lá com o mesmo cabo de aço e o trator. Então pronto, eu vou ver se vai dar certo puxar pedra também. Vamos lá. É isso aí, eu vou ver se vai dar certo. O Campeão vai ser um pouco mais Não vai sair galera, quando o Campeão sai o da pedra mais que vai colocando o outro Não, ainda tem um estresse aqui na casa Não, ainda tem um estresse aqui Não, ainda tem um estresse aqui Não, ainda tem um estresse aqui A gente achou aqui que não ia dar para conseguir Mas deu tudo certo Vale a pena Tentar de novo com outras pedras em outros terrenos Então é isso aí galera Eu fiz esse vídeo aqui só para mostrar se escapiar se ia dar certo Arrastar a pedra com o trator Então valeu aí, se inscreve no canal aí Deixa o seu like aí E tudo de bom para vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí